Olá! No mês de resgate da história de lutas das mulheres por direitos, começamos uma série de entrevistas com as deputadas que formam a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cada episódio, uma de nossas representantes falará sobre sua trajetória de vida e sobre um tema que é cada vez mais importante, os desafios da mulher na atualidade. Nossa convidada de hoje nasceu em Itapiranga. Veio para a capital para fazer faculdade, se manteve desde cedo como bancária, secretária e acabou seguindo a carreira política como assessora parlamentar, aprendendo os trâmites formais da vida pública. Fez do exercício da função sua maior escola, conhecendo cada canto de Santa Catarina e seus gestores. Foram anos em Brasília auxiliando prefeitos e deputados estaduais a terem acesso à Câmara e ao Senado. Pelo trabalho, abdicou da vida pessoal por muitos anos, mas decidiu aos 40, junto com seu parceiro de vida, que seria a mãe. Enfrentou na gestação um câncer desafiador, mas não esmoreceu. Religiosa e otimista, fez do medo um alicerce para todos os desafios que a vida lhe trouxe. Uma mulher de garra que age com empatia e sensibilidade a cada minuto da sua trajetória. Sentindo-se preparada para ter uma cadeira como deputada estadual, elegeu-se em 2018. É defensora da participação da mulher na vida pública. Acredita que a representação feminina precisa estar presente e ser transformadora. Seja como gestora, empreendedora, cada mulher tem seu valor e precisa ser vista com igualdade e ser respeitada. Eu converso hoje com a deputada Marlene Fengler. O Mulher em Foco está começando. Filha de agricultores, Marlene Fengler nasceu em Itapiranga em 1968. É a irmã mais velha de quatro irmãos. Aos 17 anos, deixou o campo para estudar e trabalhar na capital. Cursou letras, licenciatura e fez pós-graduação em políticas públicas. Por quase 30 anos, fez parte dos bastidores da política. Exerceu a chefia de gabinete na Câmara dos Deputados por quatro anos, no Senado durante oito anos e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina por dois anos. Foi a primeira mulher a ocupar a chefia de gabinete da presidência da Alesc e também a primeira à frente da Escola do Legislativo. Marlene também presidiu o PSD Jovem e o PSD Mulher Catarinense. Nas eleições de 2018, pelo Partido Social Democrático, elegeu-se deputada estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Marlene Fengler é casada e tem um filho. Olá, recordar é viver. E depois dessa matéria, mostrando um pouquinho da sua vida, deputada Marlene, a gente volta um pouco na história, né? E eu primeiro preciso dizer, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer participar desse programa tão interessante, tão importante para as mulheres, especialmente para nós, mulheres deputadas. É um prazer estar aqui, um prazer conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho da nossa história, né? Para se inspirarem também, né? E buscarem ocupar esses espaços de poder tão importantes. Nós estamos comemorando o Mês da Mulher. Qual é a frase, a palavra? O que te remete, assim, quando você fala do Mês da Mulher? Ah, eu acho que conquistas. Eu acho que já foram tantas as conquistas, né? Foram tantas lutas, mas tantas as conquistas, tanta coisa ainda por conquistar. Mas eu acho que nós, mulheres, já conquistamos muitos espaços. Trabalhamos muito por eles, mas já tivemos muitas vitórias. Hoje, nós aqui na Assembleia somos, por exemplo, seis mulheres. É muito pouco ainda, né? Claro que precisamos trabalhar muito mais para ter muito mais representatividade. Mas já foi muito pior. Então, eu sempre acredito, eu sou muito otimista. Eu acho que o Mês de Marcha é isso. A gente precisa trabalhar para conquistar mais espaço, mas a gente também precisa comemorar, festejar e lembrar de quem começou toda a história, de quem lutou para que a gente pudesse ter os nossos espaços respeitados. Então, na verdade, é uma data comemorativa, mas nós, mulheres, precisamos realmente, a cada dia do ano, a cada momento, nos fazer representar. É isso que a senhora quer dizer também, né? Exatamente. Que cada momento seja importante para mostrarmos o nosso trabalho e a importância que a mulher tem na sociedade. Deputada, voltando aqui a essa bela matéria da nossa jornalista Michele, algumas fotografias da sua infância lá no extremo oeste com a sua família. Que recordação a senhora tem quando lembra da infância lá em Itapiranga? Ah, eu fui... A minha infância, eu sempre digo que não poderia ter sido mais feliz. Eu sou natural de Itapiranga, do interior de Itapiranga, de uma comunidade que se chama Linha e Pupi. E fiquei lá até os meus 13, 14 anos, quando eu fui aí para a cidade para estudar. E a infância, para mim, foi uma vida de liberdade, de alegria, de família, de comunidade. É isso que eu tenho... A minha recordação de infância é essa, assim. É todo mundo junto, né? Todas as famílias se ajudando, as crianças brincando com toda a liberdade do mundo, né? Alimentação saudável. Só coisas boas. Eu acho que se me perguntasse se eu queria ter outra infância, eu diria que não, que eu gostaria de ter aquela que eu tive, porque foi a melhor... Para mim, foi a melhor que eu poderia ter tido. A vida de algumas pessoas é planejada, né? Para ela ter uma vocação inicial na infância, ela sabe o que ela quer. Mas a senhora queria estudar, né? Veio para a capital de Santa Catarina. Como foi aquela transição de mudar completamente a vida, vir para Florianópolis para fazer faculdade? É, eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter pais que valorizavam muito a educação. E desde pequeno, na minha casa, meus pais sempre falaram, sempre priorizavam isso. A gente trabalhava, claro, como toda criança naquela época, a gente trabalhava na roça, a gente ajudava eles. Era a nossa vida. Mas tinha aquele tempo para estudar, e aquilo era a nossa obrigação. E também, assim, a realidade que a gente vivia lá, né? Eu acompanhava a vida deles, a dureza da vida que era, a vida na agricultura. E eu queria uma outra vida, né? Eu pensava, eu tentava pensar e projetar algum futuro diferente para mim. Só que também tinha as limitações. E aí, quando eu comecei a pensar no que fazer para poder sair de lá e estudar, eu tive duas alternativas. Quando eu tinha, fiz 13 anos, eu fui trabalhar na casa de uma família para cuidar das crianças, para daí poder fazer o segundo grau na época, né? E depois, quando eu me formei no segundo grau, não tinha muita alternativa. Aí eu acabei, eu tinha, na época, cinco tias freiras e um tio padre. Minha família era e ainda é muito religiosa. E aí, minha alternativa também era ir ser freira, né? Então, eu tinha decidido já que eu seria freira. Tinha sido convidada por uma tia, que era a madre superiora de um convento lá em Porto Alegre. E aí, já estava tudo certo. Até que, um dia, um tio meu, que hoje ainda mora aqui em Florianópolis, foi, no final de ano, foi lá em casa. E aí, ele falou assim, não, chega, nossa família já deu a sua cota de... A sua cota para... Para a religião. Enfim, para a religião. Vem comigo para Florianópolis, que eu vou... Ele estava se mudando para cá. A gente tinha acabado de casar. E aí, eu vou te ajudar para que tu tenha condições de seguir o teu sonho, de que é estudar. Não precisa, necessariamente, ser freira para você estudar. E aí, eu achei ótimo, né? E vim para cá. E aí, a minha vida começou aqui. Mas, absolutamente nada planejado, né? Muito pelo contrário. As coisas foram se encaminhando, né? Eu comecei a trabalhar num banco, né? Na época. E depois, acabei trabalhando numa agência de publicidade. E aí, enfim. Aí, começou a minha história. Mas, sempre trabalhando com outras pessoas que me abriram os passos, os caminhos. E até eu chegar aqui. E foram 30 anos, quase 30 anos, nos bastidores da política. A senhora, essa experiência foi muito importante para a função que a senhora ocupa hoje? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que me preparou para esse momento. Porque eu, ao chegar aqui, eu já sabia como funcionava, né? Eu já tinha uma noção do papel de um deputado, da responsabilidade de um deputado, né? Do comprometimento que exige a vida parlamentar, né? Então, tudo isso eu já sabia. Mas, ainda assim, quando você chega, quando você assume essa função, ou assume a sua vaga aqui, a sua cadeira aqui no parlamento, você vê que é uma responsabilidade muitíssimo maior do que, pelo menos no meu caso, muitíssimo maior do que eu imaginava. Você, quando você é assessor, você prepara, né? Por exemplo, um projeto de lei. Você prepara o projeto de lei, o parlamentar apresenta se quiser, ou se não quiser, não apresenta, defende ou não se quiser. Agora não. Agora sou eu que tenho que tomar essa decisão, né? E arcar com as consequências dessa decisão também, que isso é uma responsabilidade muito grande. E cada projeto de lei, ou cada ação que a gente faz aqui no parlamento, tem uma repercussão na vida das pessoas, né? Não é uma coisa, ah, vou fazer um projeto de lei, vai vir a lei e deu, acabou. Não. Aquela lei, ela vai interferir na vida das pessoas, para o bem ou para o mal, né? Positivo ou negativamente. Então, não é uma responsabilidade muito grande. Então, é uma experiência muito boa. O fato de eu ter assessorado outros parlamentares antes, né? Trabalhei em Brasília, na Câmara, no Senado, e aqui, né? Fui a primeira mulher a ser chefe de gabinete aqui da presidência da Assembleia. Então, isso tudo deu uma... Me deu uma condição emocional, psicológica também, e preparo técnico também, para poder estar aqui, fazer, defender os projetos de lei, enfim. Trabalhar, eu sou muito municipalista, eu gosto muito de ajudar municípios. Então, isso já era uma atuação anterior que eu tinha. Então, tudo isso facilitou o trabalho. Mas a responsabilidade, ela não é só a experiência que dá, né? É o dia a dia. E a gente está vivendo assim, eu acabei assumindo um momento bastante delicado, né? Porque a gente, quando eu comecei, né? Era o primeiro ano com todo o gás para trabalhar, fazendo um monte de atividades, viajando, trabalhando em várias comissões, aí chega a pandemia e para tudo. E aí você fica meio perdido, sem saber o que fazer, como trabalhar, como, né? Agora tentando recuperar de novo, e a coisa voltou de novo. Então, é um momento muito diferente e que a gente precisa estar preparado para encarar e continuar trabalhando mesmo nessas adversidades, mesmo nesse momento difícil. Isso quer dizer que, mesmo conhecendo todo o estado de Santa Catarina, muito, muito a sua região também, onde você nasceu e viveu, e também o trâmite da política, 2019 foi um ano de muito trabalho, mas com a pandemia a coisa parou, mas a coisa precisa funcionar. Então, precisa de muito gás para dar continuidade, não é? Ou, deputada, a senhora tem medo de errar? Com certeza, todo dia. Eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? A nossa condição de humanos errar. E eu sempre, já tive muito mais medo de errar. Hoje, eu aceito mais essa condição, né? Principalmente aqui na Assembleia ou nesse espaço do Legislativo, que você apresenta ideias, você apresenta projetos de lei e, quando você apresenta, você tem toda a convicção do mundo de que aquilo é o melhor. Mas, daqui a pouco, com o debate com os colegas, com outras opiniões, com discussões com a sociedade, você começa a ver que aquilo, a intenção podia ser boa, mas, na prática, pode não funcionar. E aí, você tem que tomar uma decisão, né? Assumir que errou ou que aquilo que você imaginava que ia ser o efeito de uma lei pode não ser exatamente aquilo e voltar atrás ou, então, melhorar o seu projeto de lei, aperfeiçoar, enfim. Mas o medo de errar é uma coisa que me acompanha diariamente, porque, como eu disse no início, a gente apresenta projetos de lei, a gente aprova leis que mudam a vida das pessoas. Então, é óbvio que a gente pode errar, né? E a gente não tem o domínio de todas as informações. Aqui a gente trabalha, né? A gente, mesmo que eu não apresente projetos em todas as áreas, mas eu participo de comissões que trabalham, que eu analiso e relato projetos de leis na área da saúde, da educação, da tecnologia, do meio ambiente, da agricultura, da infraestrutura, transporte, enfim. Todas as áreas que o Estado, enfim, tem atuação. Então, e obviamente você não vai saber tudo sobre esses projetos. Então, por isso, errar, medo de errar faz parte, mas eu acho que só erra quem faz. Então, eu prefiro mil vezes me arrepender de um projeto que eu apresentei ou da minha atuação do que não ter feito a minha parte, do que não ter participado, me arrepender de não ter tido a coragem de encarar o desafio, de participar de um processo tão importante, ainda mais no momento que a gente vive, que as pessoas têm uma facilidade muito grande de criticar, de dizer que está tudo errado, que o executivo está errado, que o legislativo está errado, mas na hora de fazer, a maioria das pessoas não tem a coragem de encarar o desafio, de ir lá e de fazer a sua parte, de errar-se por o caso, mas de fazer, de fazer a sua parte. E eu defendo muito isso, acho que as pessoas precisam fazer cada um, no âmbito da sua atuação, fazer a sua parte. Pouco, muito, mas fazer, correr atrás. Eu sempre digo que nessa nossa bandeira de, eu defendo muito isso, a participação das mulheres, como é que a gente vai defender bandeiras femininas? Como é que a gente vai defender uma maior participação das mulheres nos espaços de poder? Como é que a gente vai defender políticas públicas para as mulheres? Mas aí está a pergunta, como é? A mulher precisa participar, então? Cada vez mais, né? Cada vez mais, porque senão as políticas públicas que são para as mulheres vão ser defendidas por homens. Não que isso seja um demérito, não, mas se a gente estiver ali, a gente conhece a nossa realidade melhor do que ninguém. Então, se a gente estiver ali defendendo e podendo participar do processo de discussão, obviamente que as leis, obviamente que os projetos vão ser muito mais inclusivos, vão ser muito mais empáticos com a realidade das mulheres, né? Deputada, vou fazer uma pergunta pessoal e a senhora vai me responder depois do intervalo. Como conciliar essa carreira de mãe, esposa, mulher, viagens, nessa função toda de vida? Depois do intervalo, a gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a deputada Marlene Fengler. Em comemoração ao mês da mulher, estamos aqui conhecendo um pouco da trajetória, da carreira e do dia a dia dessa deputada. Deixamos uma pergunta no ar. Como é conciliar a carreira política, as funções da parlamentar e a vida em família, deputada? É um desafio enorme. É um desafio diário e você não consegue fazer se você não tiver uma parceria em casa. É o que eu dizia antes dos homens que normalmente isso era normal, é natural, mas para as mulheres é um pouco mais complicado. Eu, graças a Deus, tenho um parceiro que me ajuda muito, mas ainda assim é difícil, porque não é só ter esse apoio, mas é a vida, o dia a dia a gente foi acostumado e os filhos acostumados também a requererem mais atenção da mãe. E aí, além do trabalho todo, no dia a dia aqui, eu tenho que chegar em casa, tenho que cuidar de filho, eu tenho um marido que quer atenção, tem uma família que precisa também de atenção. Isso aqui é dupla jornada, né? É uma jornada tripla, quádrupla. Jornada quádrupla, é. Mas, mesmo assim, eu acho que vale muito a pena e eu estou muito feliz por poder fazer parte desse processo de mudanças também, dando a minha contribuição, fazendo a minha parte. O deputado, a sua contribuição nesses quase 30 anos, antes de estar nesse lugar como deputada aqui na Assembleia Legislativa, a senhora trabalhou muito e acabou deixando a sua vida particular de lado, a sua vida pessoal e acabou tendo filho, decidiu ter filho com 40 anos. E nesse mesmo período, a senhora descobriu que estava doente. Como foi esse período de vida e o que passou na sua cabeça nesse momento difícil? É, eu engravidei, eu tinha 39 anos e no meio da gravidez descobri um câncer, né? Então, realmente foi um momento bastante complicado, muito difícil, mas também de muita força. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Eu sou muito pragmática, então, tinha um problema que eu tinha como resolver até determinado momento. Dali em diante, dependia da... Estava na mão de Deus e dos médicos. E é isso que eu botei na minha cabeça, que eu precisava... Eu estava grávida de seis meses e faltavam três meses... Cinco meses. Faltavam quatro meses, né? Então, foram momentos bastante complicados, mas que me ensinaram muito também. Acho que Deus colocou um anjo da guarda na minha vida, que é meu filho, que nada acontece por acaso e ele é que me dá muita força também para continuar, para fazer a minha parte, para lutar por aquilo que eu acredito. E acho que na hora que a gente precisa, a gente busca forças da onde a gente nunca imagina que teria. Acho que foi difícil, mas foi um aprendizado de vida e me fortaleceu para estar aqui hoje encarando outros desafios, né? na minha vida. É força e fé e eles nos trazem muita força também para qualquer momento de vida. É realmente o suporte. Nós estamos vivendo um momento que alguns políticos, em função do seu trabalho ou de corrupção, a classe política não está sendo muito acreditada por essa juventude. O que a senhora acredita que o mal político atrapalha muito uma carreira de quem sempre lutou trabalhando honestamente e fazendo o bem? Com certeza. Eu acho que a gente teve... Na verdade, eu acho que não é só na política, é em todos os segmentos da sociedade, mas a política, como é um poder público e as pessoas deveriam estar a serviço da sociedade, então, obviamente, que é um local... E também tem uma exposição maior e uma responsabilidade maior, na verdade, de dar o exemplo, então a repercussão também é muito maior. Mas eu tenho muita esperança, eu acredito muito, eu sou presidente da Escola do Legislativo, e ali a gente tem uma atuação muito importante no sentido de preparar jovens, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, para que participem cada vez mais do processo político e com isso façam, façam essa transição, façam essa mudança, melhorem, melhorem essa situação que a gente vive hoje, porque eu não consigo ver outro jeito da gente melhorar se não for participando, se a gente não tiver as nossas crianças entendendo o papel do Legislativo, entendendo o papel da política, se formando, e participando. Eu falo sempre na Escola do Legislativo, quando as crianças vêm para cá, por exemplo, do vereador Mirim, Parlamento Jovem, quantos pais dessas crianças já participaram, por exemplo, de uma sessão de uma Câmara de Vereadores, a maioria nunca, não sabe nem para que serve, nunca foi numa sessão e esquece que naquela sessão ou naquelas sessões a vida dessas pessoas está sendo decidida. Então, a nossa consciência e a nossa responsabilidade de participar desde pequenos é que vai promover essa transformação, não vai chegar um salvador. Essa é a função, essa é a função da Escola do Legislativo, dar cursos para que as pessoas entendam o funcionamento e a importância da política na vida delas, do Legislativo. também. A Escola do Legislativo, na verdade, quando ela foi criada, ela foi criada para fazer a formação e a qualificação de servidores da Assembleia Legislativa e das Câmaras. No decorrer do tempo, ela foi buscando uma aproximação maior da sociedade e criando programas para promover a cidadania. E como é que promove a cidadania? Levando informação, levando qualificação para as Câmaras de Vereadores, para os vereadores, para as pessoas que trabalham nas Câmaras e agora uma atuação mais abrangente ainda que é levando informação, conscientização para os estudantes, para que essa nova geração venha com uma cabeça diferente, entendendo o que é o papel de um vereador, o que é o papel de um deputado e promovendo essa mudança e essa transformação na sociedade. Só que isso é um processo, não é uma coisa que muda de um dia para o outro. Acho que a gente teve na Assembleia aqui, por exemplo, uma mudança muito grande, uma renovação muito grande nesse mandato. E isso vai continuar acontecendo e aos poucos essas mudanças vão promover, eu acho que uma depuração que é necessária, que é fundamental, mas que só vai acontecer se as pessoas participarem, senão aquelas pessoas que a gente condena ou que a gente critica vão continuar ali porque elas vão participar. e se nós, ou se as pessoas que se consideram melhores, mais qualificadas, não tiverem a coragem, porque precisa ter coragem, de meter a cara, de ir, e não, exatamente, as coisas não vão mudar. Então, é simples, as coisas mudam se as pessoas fizerem, promoverem essa mudança. Então, acho que é por aí, a mudança vem dessa nova geração, entendendo a importância do processo da democracia, mais do que nunca, o que é a democracia, o que eu, enquanto cidadão, tenho que fazer para que a democracia seja modernizada, seja melhorada, como é que eu faço a minha parte, eu não preciso ser vereadora, não preciso ser deputada. Qualquer pessoa pode procurar a Escola do Legislativo, que está completando 20 anos aqui em Santa Catarina, e através da internet, é fácil ter esse acesso à escola? Com certeza, nós temos o site da escola, escola.alesc.gov.br, ali tem todos os programas da Escola do Legislativo, tem todos, nós temos também cursos em EAD, 22 cursos em EAD, que agora, que estão disponíveis de forma gratuita para as pessoas, nós estamos tentando transformar, porque é um processo e que custa dinheiro e leva tempo também, transformar toda a nossa plataforma presencial em plataforma EAD, para que mais pessoas possam ter acesso de forma gratuita, de onde quer que seja, do seu celular, do seu computador da sua casa, você pode acessar os cursos que a escola oferece e participar, se qualificar, se preparar como cidadão e como profissional também, para que a gente, aos poucos, para que a escola faça esse seu papel, que é aproximar a sociedade do legislativo, promovendo sempre debates para aprimorar a democracia, e que as pessoas também façam a sua parte, que busquem esse aprimoramento, busquem essas informações e participem desse processo de mudança que é necessário que seja, que aconteça, mas que só acontece se todos participarem. Bom, deputada, somos mulheres, sabemos as dificuldades de ser mulher nesse país, um país que há violência, muitas mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres, e é uma batalha muito grande da bancada aqui de Santa Catarina com relação à violência e à dificuldade também de empreender da mulher catarinense. Eu peço para nós encerrarmos a nossa conversa que a senhora deixe um comentário, uma mensagem para nós, mulheres catarinenses, nesse momento de pandemia, uma pandemia longa, que estamos vivendo o novo, o normal, e não sabemos nem exatamente quando tudo isso vai voltar como era antes. Te peço essa mensagem em homenagem a todas nós mulheres nesse mês de março, por favor. Eu acredito em construção conjunta, eu acho que nesse momento mais do que nunca a gente precisa de união, a gente precisa unir não só as mulheres, mas a sociedade como um todo em torno daquilo que realmente é importante. Eu acho que nós andamos perdendo aí no meio do caminho a nossa essência enquanto seres humanos, e isso tem feito com que a gente tenha tido aí debates extremistas que não levam a coisas boas. A gente precisa se unir, nós mulheres precisamos trabalhar em conjunto para podermos ocupar mais espaços e cada vez estarmos mais presentes em condições de igualdade, tanto, falo aqui de mulheres, em toda essa questão de gênero, a questão da inclusão que é muito importante, mas isso tudo, mais uma vez, isso tudo só acontece se nós estivermos dispostas a participar, se nós estivermos dispostas a fazer a nossa parte, se nós estivermos dispostas a pagar o preço também, que isso exige para que a gente esteja nos espaços, para que a gente esteja participando dos debates que são importantes para o nosso país, que são importantes para o nosso Estado, que são importantes para a nossa vida, para o nosso futuro, para os nossos filhos que estão aí sem saber direito para onde ir, porque a gente vive um momento muito difícil, de muitos debates complicados, então, a minha mensagem é essa, vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir, vamos ver de que forma a gente pode ajudar para as coisas melhorarem, nessa questão da violência, a gente está construindo uma rede, falo muito isso porque a gente está construindo uma rede no Pacto Maria da Penha, que agrega todos os órgãos que de alguma forma são responsáveis por ajudar as mulheres vítimas de violência, mas não adianta ter o Tribunal de Justiça fazendo uma atuação, o Ministério Público fazendo outra, a Polícia Civil, a Polícia Militar, cada um fazendo um bom trabalho mais sozinho, não dá para fazer isso sozinho, tem que juntar, unir esforços para que a gente tenha resultados concretos e mais efetivos. E junto com essa sensibilidade, com essa empatia da mulher, cada momento de vida de cada pessoa vivendo um dia após ou outro momento difícil, seremos mais fortes. Deputada, agradeço a sua presença, muito obrigada e que o Beijo da Mulher seja repleto de momentos bons para todas nós. Obrigada. 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 Obrigada.